A pergunta é se é correto trancar. A pergunta é a seguinte. Quem pagou por aquilo? É de quem? Se for do pai do santo, não está certo. Mas e se for do médico? Então não tem nenhum o que dizer. Não. Vamos dar um exemplo. Que tu pague um patato para esse homem aqui fazer uma firmeza para tu. Ou seja, tu foi lá, deu patato. Tu pagou. O homem fez um negócio aqui para tu, uma firmeza. Aquilo ali é seu. Não é do homem. Só porque ele fez, não é do homem. Tu pagou por aquilo. É a mesma coisa. Tu ir lá na venda, num boteco, comprar um trigo. Quem fez o trigo foi tu. Não. Mas tu chegou lá e pagou. Aí agora é seu. Mesma coisa. Então, pagou por aquilo. É seu. Pode fazer o que tu bem entender. Ah, mas se o pai do santo não quiser devolver. Chama o homem de farda. Simples. Se não quiser devolver. É roubo. Tá pegando algo seu. É roubo. Chama o homem de farda e resolve. Tá. E se não tiver conto, comprovar que é seu. O ponto seja que o seu capa dá é, deixa pra lá. Ah, mas seu capa, o assentamento é seu. Eu não tô preso em assentamento, não. Ah, mas seu capa, eu queria trazer. Não conseguiu. Deixa pra lá. Faz outro depois. Ah, mas o seu capa, o pai do santo vai começar a pegar tudo pra trabucar. Ah, eu não sou escravo de ninguém. Ah, mas o seu capa, e se ele começar a fazer firmeza no seu assentamento, tu vai começar a trabucar pra ele? Não. Eu não sou escravo de ninguém. Não tô preso em assentamento. O assentamento, ele é necessário. Mas pra ele se tornar inválido, é fácil também. Tem que ter a atitude correta. Tem que ter a atitude certa. Tu acha que se um médium montar um assentamento aqui pro seu capa, montar certinho, que esse médium for uma pessoa totalmente ao contrário do que o seu capa preta deseja, o que vai adiantar aquele assentamento? E eu não vou estar ali. É o que muitos de vocês não compreendem. Vocês acham que quando faz uma firmeza, um assentamento pro Exu, muitos de vocês acham que o Exu vai ficar preso ali. Não. Ali o Exu tá ali, é claro. Mas pro Exu se afastar do assentamento também é fácil. É muito fácil. Vamos dar um exemplo. Tu tem dois braços, não tem? Tu consegue viver sem os dois braços? Consegue? Quantas pessoas que tá aí sem dois braços? Mas tu vai tirar os dois braços? Ou vai tirar um? Não, tu não vai tirar. Mas e se for necessário? Se for preciso? Se for um caso de extrema urgência? O que que tu vai fazer? Tu vai tirar um? Pronto. Exu tá no assentamento, tá? Mas e se for um caso de extrema urgência? O Exu se afastar daquele assentamento? Ele vai se afastar. Mesmo que a energia de Exu esteja ali. O Exu se afastar daquele assentamento?